E eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você hoje, te perguntando aí, o tema é o que fazer com os seus problemas? Você tem passado por problemas, tem passado por lutas, tem passado por dificuldades, o que fazer com eles? Sempre queremos a solução, não é gente? Vamos falar sério? E é isso que eu quero trazer para você, já começando esse momento. Abra sua Bíblia no Salmo 55, verso 22. O Senhor nos ensina. Sabe o que você tem que fazer com os seus problemas? Os problemas que te cercam, independente de qual seja, entregue os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixe que fracasse a pessoa que lhe obedece. Uau! Entrega os seus problemas ao Senhor. Ele te ajudará. Ele nunca deixe que fracasse quem o obedece. Algo tão lindo é que caminhar com Deus é garantia de tudo. É garantia de paz aqui e tranquilidade depois também, continuando a permanecer. Algo tão lindo é que o Senhor, Ele tem uma palavra tão atual. E para a gente viver hoje. E o Senhor vai nos ensinando de maneira pedagógica e didática. Tem problema? Quais os problemas que te cercam? É para você, é para mim. Entregar ao Senhor. E Ele diz que Ele garante que a gente não fracasse. Ele garante que esse problema não vai ser maior do que a gente. Ele garante que nós não vamos ser derrubados por esse Golias. Mas Ele também nos ensina que essa garantia é para aquelas pessoas que o obedecem. Essa garantia é para aquelas pessoas que conhecem ao Senhor e colocam em prática os ensinamentos do Senhor. Será que temos conhecido a Deus? Porque às vezes estamos tendo algumas práticas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos tendo conhecimento. Aí a Bíblia diz, o povo perece porque falta conhecimento. As pessoas têm problemas porque faltam conhecimento. E não é conhecimento aberto, é o conhecimento da palavra de Deus, da leitura bíblica. E quando nós conhecemos a palavra e nós obedecemos o que está escrito, nós temos garantias. Sabe aquela garantia que o presidente não pode te dar, o economista não pode te dar. Aquela garantia que o médico não pode te dar. Deus pode te dar. Ele diz, se você me obedece, eu te dou a garantia de que você não vai fracassar diante desse problema. Aqui o Senhor não fala, eu só vou deixar você vencer se for problema na área da saúde. Não, qualquer problema. A garantia para sermos bem sucedidos, para não fracassarmos diante dos problemas que nos cercam. E vou te falar muitas vezes, são muitos. Problemas em casa, de relacionamentos, no ministério, no trabalho, às vezes no financeiro, às vezes no diagnóstico. São tantos os problemas que às vezes nos cercam. E o Senhor, Ele nos garante sermos bem sucedidos quando nós entregamos os problemas para Ele. e obedecemos a Ele. Obedecemos na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de olhar, na maneira de ouvir, na maneira de ter as nossas atitudes. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós sim somos bem sucedidos. E eu quero orar por você, orar por mim. Para que, primeira coisa, a gente entregue o problema para o Senhor. Vamos entregar, desapega. E para que nós venhamos a ser pessoas obedientes. Porque para ter o sucesso, precisa de entregar e obedecer. Isso nos garante a vitória. Que o Senhor te abençoe grandemente. Pai, obrigada por essa palavra. Tão pequena, tão curta, mas tão transformadora e confrontadora. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra só diz duas coisas. Entregar e obedecer. Senhor, nós queremos pedir perdão porque muitas vezes temos dificuldade de entregar. E às vezes entregamos, mas não obedecemos. Às vezes fazemos só uma coisa. Às vezes somos obedientes, mas esquecemos de entregar. E cobramos do Senhor. Às vezes entregamos, esquecemos de obedecer e cobramos do Senhor. Mas hoje, diante desse entendimento, nós queremos te pedir perdão pelas atitudes erradas que temos tido. E por, às vezes, os problemas nas nossas vidas terem nos deixado pessoas fracassadas. Terem nos abatido, nos abalado. Mas hoje, diante do entendimento de que nós vamos entregar e vamos obedecer. Nós já tomamos posse da vitória que o Senhor nos garante. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por essa palavra que nos renova, que nos fortalece e que nos traz vigor de continuar entregando, obedecendo e confiando em Ti. No nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.